Acidente em Carmo do Rio Claro, na rodovia MG 184. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista de um dos veículos realizou uma ultrapassagem e ao ver o outro caminhão, tentou retornar, mas perdeu o controle e invadiu a contramão batendo de frente. Um dos caminhões caiu em uma represa e o outro parou no acostamento. Duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas por outros motoristas. Ainda de acordo com os militares, o caminhão que ficou às margens da represa estava com vazamento de óleo utilizado na lubrificação e no tanque. A Polícia Militar do Meio Ambiente foi acionada e percebeu que parte do óleo do veículo que ficou submerso no reservatório de Furnas escoou e atingiu as águas. Por isso, foi registrado um alto de infração ambiental por causa da poluição causada pelo vazamento. Acidente entre uma moto e um carro no bairro Santa Mônica, em Varginha. De acordo com o corpo de bombeiros, o condutor da moto teve uma fratura na perna e foi conduzido pelos militares para o Hospital Bom Pastor, onde ficou sob os cuidados da equipe de plantão. Já o motorista do carro teve apenas escoriações. As causas do acidente serão investigadas. Bombeiros atendem acidente em Carmo de Minas. De acordo com os militares, o acidente foi entre uma moto, um carro e um caminhão, perto do bairro Santo Antônio. Segundo os militares, ao chegar no local, os bombeiros encontraram uma mulher que conduzia a moto caída no chão, mas consciente com fratura na perna direita. A vítima ainda apresentava uma suspeita de fratura no ombro, além de ferimentos nas costas. O corpo de bombeiros socorreu a vítima, que foi encaminhada para o hospital em São Lourenço. Os outros condutores não tiveram ferimentos. Ciclista morre atropelada em Santa Rita do Sapucaí. O acidente foi registrado na BR-459, perto do KM-129. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista de um Honda Civic atropelou um ciclista que atravessava a pista. O condutor foi encaminhado pelo SAMU para o hospital. Já o ciclista morreu no local. Batida de frente entre carros deixa duas pessoas feridas, na MG-179 em Alfenas. De acordo com o corpo de bombeiros, as vítimas tiveram ferimentos leves, foram socorridas e levadas ao hospital. As causas do acidente são apuradas. Música